Esta história data de antes do mundo ser dividido entre humanos e não humanos. Os cavaleiros sagrados, defensores do reino, possuíam grandes poderes mágicos e eram temidos e reverenciados. Mas entre eles, havia aqueles que traíram o reino e se tornaram inimigos dos cavaleiros. Esses cavaleiros eram conhecidos como Sete Pecados Capitais.